É sorte de ver que eu fico assim, a garganta seca, a mão zoando, o coração a mil. Depois de tanto tempo eu ainda me sinto a mesma diante de você. Como é que pode um cara ser assim? Tão mágico. Olha, eu sei que você tá chateado comigo. Eu fiquei dois anos fora, com meu pai doente, do outro lado do mundo. Mas tenta entender, não foi uma opção, você ou ele. Não tem como escolher entre dois sentimentos tão diferentes, tão fortes. Mas agora que ele morreu, agora que a vida fez tudo sem me consultar, eu tenho certeza que a gente podia recomeçar. Olha, Marcos, eu ainda te amo muito. Eu sei que eu acabei de invadir a sua casa, invadir o seu quarto, invadir a sua vida com duas malas na mão. Mas foi por pura paixão. Vai. Diz que me ama. Diz que eu posso ficar.